Você viu que o reaproveitamento dos materiais de construção é uma prática absolutamente necessária. Um pedaço de apenas 4 metros quadrados de uma parede gerou vários tijolos e gerou esse solo que será devidamente triturado e utilizado como base para outra construção. Então, esses tijolos serão reaproveitados, podem ser inclusive em construção de baixa renda e aqui então você viu o ciclo, a necessidade que temos de fazer reciclagem, fazer a separação dos materiais de construção para evitar a criação de novos aterros e principalmente para promover a economia de energia, promover a construção, habitação de baixa renda. Enfim, é um dever, é uma obrigação que esse material não vá a seu entulho no fundo de vale. É perfeitamente possível reciclar e reaproveitar o material da construção.